Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui no canal Linda e Suas Orquídeas. Gente, olha a surpresa! Olha isso aqui, que coisa mais linda! Botões, olha! Bem bonita, gente! Tava nem esperando e olha só! Que linda! Vai ter muitos botões aqui, ó! Muitos botões! Essa aqui tá sem identificação, tá? Mais uma do Garden que eu comprei, então tá sem identificação e quero mostrar ali pra vocês, gente! Que coisa mais linda! Começou a abrir, começou a abrir, gente! Aqui tá saindo cakes, ó! Das minhas nobilia, nobilia ou não? Meu Deus! Meus dendobrio nobili, ó! Isso aqui tudo é cake, tem umas que estão com botões! Olha isso aqui, gente! Começou a abrir! Esse botão ainda não, tá? Essa daqui começou ontem, ó! Olha só! Tá bem diferente da primeira floração, bem diferente! Essa aqui é uma Tirsiflorum, ela nunca floriu comigo, tô tentando ver se ela dá uma floração pra me ver como é que ela é e tal, mas ela não sai disso, né? Então tá bem difícil! E aqui, ó! Começando, falei pra vocês que era álbum, ó! Tá vendo? Que coisa linda! Era álbum! Ela... Ali tá cheio de botão também! Aqui tá a coisa mais linda, gente, ó! Cada dia que passa, ela abre mais flor! Olha só! Olha isso aqui! Tá um espetáculo, gente! Tá um espetáculo de bonita! Muito, muitas flores! Muitas flores, olha! Muitas flores! Olha isso! Ao redor todinha de flor! Ainda tem mais pra abrir aqui, ó! No centro ali, ó! No meio dela, ó! Muito bonita! Tá linda demais! Olha isso! Tem aqui... Ah! Aqui também, olha! Vou mostrar ali pra vocês! As minhas falianópolis tá começando a abrir, ó! A branca! Essa aqui já tá terminando todos os botões pra abrir! Ainda tem mais ali, umas que tão abrindo! Ó! Começando a abrir! Três botões aqui pra abrir! Lá atrás dos dois botões, ó! Né? Essa daqui vai ficar linda, gente! É muito linda! Essa aqui, essa orquídea aqui é maravilhosa! Vocês viram, né? A floração dela! Gente! Tô, assim, apaixonada! É uma flor muito grande! E olha essas raízes aqui, ó! Que lindas! Olha o tamanho dessas folhas! Então, era isso, gente! Eu queria mostrar pra vocês, ó! Olha essas raízes! Nessa sexta-feira! Abençoada! Olha! Que linda, gente! Olha! Perfeitas! Aqui já abriu as duas florações, ó! Que tava pra abrir da Ludigésia! Aquelas outras duas já estão perdendo, né? Porque já estão velhas! E essas aqui são as novas florações! A primeira amoura ali também tá toda aberta! Né? Então... Aqui, ó! Mostrei pra vocês, né? Que vai... Que vai sair mais... Saiu mais uma espatinha! E era isso, gente! Isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Aqui tá a minha encíclia! Aqui tá a minha comandária! Aqui tá pra abrir, né? Os botões, assim... Tá crescendo as artes florais! E era isso! Que tinha pra mostrar pra vocês hoje, tá? Amanhã vai sair um vídeo... Vai sair um vídeo... Vai sair um vídeo... Dessa menina aqui, ó! Lembra aquelas que estavam penduradas? Olha só, gente! Deu fusário, ó! Ó! Secou tudo, ó! Secou esse, ó! Já tá caminhando, ó! Então amanhã... Vai sair o vídeo dela, tá? Dessa menina! Mostrando pra vocês! Um vídeo curtinho... Mas... Amanhã vai ser... O vídeo dela, tá? Então espero que vocês tenham gostado, gente! Tá tudo bem aqui, graças a Deus! O frio ainda não... Não prejudicou minhas meninas! Todas estão bem, graças a Deus! Essa aqui tá perfeita e de linda! Né? Então... Aqui, ó! Tá cheio de botãozinho, gente! Olha! Pra dar flor! Ó! Eu não sei se vai encher de flor como encheu das últimas vezes! Porque... Como teve frio, né? Mas espero que ela floresça pra vocês verem que coisa linda é essa orquídea! Ali tá florida, né? E era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Aqui é a Bruno Bruno, que tá na Brita! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreva aqui no canal! Deixe seu joinha, tá? Compartilhe! Tá bom? E era isso! Um beijo! Uma ótima sexta-feira pra todos vocês! Fiquem todos com Deus! E até o próximo vídeo! Não esqueça de se inscrever e deixar seu joinha, tá bom? Beijo, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau!